Fechou a programação do Natal Bonito nesse sábado na Praça Fonseca Portela, no centro de Rio Bonito, a cantora Natasha Mequena. Com o repertório mesclado entre músicas populares natalinas e canções religiosas, a artista mais uma vez encantou o público que estava na praça, onde também estão sendo promovidos os festejos pelo Dia da Padroeira de Rio Bonito, celebrado nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro. Amém. Terminada a apresentação, a Natasha deixou um recado de otimismo para a população rio-bonitense. Já a secretária municipal de turismo, Carmen Mota, aproveitou a oportunidade para convidar a população a prestigiar as atrações do Natal Bonito, que se estenderá, segundo ela, até 23 de dezembro. ...mais próspera, mais feliz, mais humana, que possa vislumbrar a cultura de muitas realizações, grandes realizações, que ontem vir, já estão vindo. Porque a cultura, ela sinaliza justamente o despertar, o nascer, o desabrochar de uma nova era, de uma nova fase. E está sendo muito bem feito aqui, muito bem feito, como em pouquíssimos lugares, mas está sendo muito bem feito, muito bem feito mesmo. Porque as pessoas conheçam todos os tipos de cultura, uma música mais lírica, uma música popular. E assim, nós queremos entrar no Natal Bonito, como diz a Natasha, com muito amor. A partir de 14, todos os dias, cada dia um espetáculo. Teremos o balé Petrúzico, o balé Dupi. Teremos a Alta Compadecida, no final de semana que vem. Em sequência, os músicos de Rio Bonito, teremos também uma entrada, um novo desfile, com o pessoal do Motoclube, trazendo o Papai Noel, no dia 22. E para finalizar, vamos ter o coral das igrejas de Batista de Rio Bonito. E assim, nós caminhamos, se Deus quiser, até o final do nosso. Onde o verbo, eu leve a verdade, 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 A new ancient open star Makes no difference I own anything When your heart's results will pass to you